Deuteronômio 8, eu quero ler do versículo 1º até o 6. Lutas, problemas, dificuldades, todos nós passamos e ainda haveremos de passar por muitas. E a Bíblia tem muitas respostas para as nossas perguntas. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam. Multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com Maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se rasgaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Eu li aqui em Deuteronômio. Capítulo 8. Eu li do versículo 1º até o 6º versículo. Amada, amado do Senhor Jesus, eu começo pedindo a Deus que nos auxilie na ministração dessa palavra. E pedindo a você que abra o seu coração para que o Senhor Jesus possa falar conosco ou continuar falando aqui na Rádio Nova de Paz, em mais um culto, em mais um culto no lar, um culto no ambiente de trabalho, um culto onde nós estivermos, novas de paz, vai chegando, trazendo alívio ao teu coração. Hoje eu quero aqui meditar com você nessa passagem onde eu vejo aqui algumas instruções. eu vejo aqui a palavra do Senhor falando sobre a obediência, a obediência na caminhada. E eu vejo o Senhor Jesus falando sobre a condução por um caminho. E esse caminho que a palavra de Deus nos fala é o caminho no deserto. Eu vejo um povo aqui caminhando por 40 anos. Quem sabe como você. Quem sabe como eu. Caminhando já por um longo tempo. Os pés cansados. A mente cansada de esperar. Mas eu quero aqui olhar essa palavra e perceber que na jornada nós contamos com um Deus zeloso para nos auxiliar. Está difícil. Está difícil. Você está cansado também. Quem sabe como eu. Você está cansado como nunca imaginou estar. Eu quero mostrar aqui na palavra algumas respostas para as perguntas que você anda fazendo a Deus. E lembrar a você que deserto é o lugar da ação de Deus na vida dos seus filhos. E é comum quando nós estamos atravessando os desertos da vida nós perguntarmos a Deus Deus, mas por quê? Nós queremos encontrar uma razão. nós queremos uma explicação. Nós gostamos de explicações. Nós gostamos de ter o sentimento da consciência de que as coisas estão acontecendo e que não saíram do nosso controle. Nós gostamos de respostas. Nós gostamos de entender. Não é assim? entender. Entender. Mas é bem verdade que com Deus nem sempre nós iremos entender. Nem sempre você vai entender o que Deus está fazendo. O povo de Deus estava ali peregrinando por 40 anos no deserto. Meu Deus, que deserto longo! mas só quero o tempo necessário ali para Deus cumprir o seu propósito. Estudiosos, historiadores, eles afirmam que aquele percurso podia ter durado alguns dias. Alguns dizem que poderia ter durado um mês. Alguns dizem que poderia ter durado 40 dias aquele percurso. Só que Deus Ele diz diferente. Ele precisava de um tempo mais longo e um tempo bem mais longo do que aquele povo poderia percorrer. Aleluia! Talvez você gostaria de estar desfrutando da terra prometida hoje. Só que se Deus disser, amado, amada, que precisa de 40 anos, que precisa de um tempo mais longo para trabalhar, você simplesmente vai ter que ficar peregrinando pelo deserto. Você simplesmente vai ter que continuar caminhando. E Deus já está dizendo a você nessa manhã não desista de caminhar porque eu fortaleço os teus pés. Não desista de caminhar porque todos os dias eu sou Deus que renova as tuas forças. Eu continuo tendo misericórdia de ti. A minha graça te é suficiente. Eu continuo te dando alegria para você caminhar. Nos dias de cansaço extremo eu te abraço e te digo não temas que eu te ajudo. Você não está sozinho. Você não está sozinha. 40 anos é o tempo suficiente para você se deixar ser trabalhado por Deus meu amado minha amada sempre tem um propósito divino por trás de cada deserto. Sempre tem um propósito divino por trás de cada dificuldade. deixe essa palavra arder no teu coração para que você não perca seu tempo murmurando para que você não perca seu tempo reclamando para que você não perca seu tempo chorando sempre tenha um propósito divino. olha o que a palavra de Deus aqui ela nos diz para você que pergunta por que aí Deus responde por que por que que eu estou permitindo isso aí por que que eu permiti o deserto por que o tempo é longo você quer essa resposta para o seu por que primeiramente Deus ele responde para nos humilhar pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar ah como assim Clarissa Deus quer me humilhar Deus não é Deus de humilhação mas esse humilhar aqui significa tornar humilde tornar humilde a humildade não é você ser um pobrezinho não é você ser um coitadinho não é você viver aí dizendo a todo mundo que você não é ninguém que você não é nada a verdadeira humildade é ser dependente de Deus Jesus ele declara que sem ele nós nada podemos fazer aleluia aleluia Deus ele está falando assim olha esse caminho é para te ensinar você a ser mais humilde porque eu trabalho com os humildes porque eu quero fazer coisa grande na tua humildade aleluia 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 o orgulhoso Deus ele quebra e ele quebra no deserto você está ouvindo você está ouvindo que tem muito orgulho aí nesse teu coraçãozinho você está entendendo aí que Deus está dizendo a você eu quero trabalhar eu não vou trabalhar nas festas eu não vou trabalhar na fartura eu vou trabalhar na dependência e dependência é no deserto é onde as coisas faltam é onde é cansaço físico mental é onde você busca por socorro e encontra socorro nele aleluia é onde tem provisão de Deus no deserto era assim com Israel de dia tinha nuvem para guiar o povo pelo caminho e de noite tinha coluna de fogo sabe o que tinha mais tinha maná do céu tinha água saindo da pedra para saciar a sede daquele povo e é maravilhoso quando a Bíblia nos conta que naquela caminhada as roupas daquele povo não envelheceu Deus cuidando das roupas claríssimo Deus cuidava da roupa do povo olha que coisa linda que coisa gloriosa Deus cuida da minha roupa da sua Deus cuida dos mínimos detalhes nem os pés incharam imagina só um povo caminhando por anos e anos e anos sabe o que é caminhar na areia a gente vai na praia a gente vai caminhar eu particularmente escolho andar no calçadão ou se eu for andar na praia eu ando na parte que a água pega porque a areia é dura porque quando a gente caminha naquela parte da areia a areia lá fofinha irmão a perna cansa o negócio é complicado imagine um povo caminhando ali aí a Bíblia diz lá em Deuteronômio 8 e 4 que os pés do povo não incharam você sabe o que é isso? é o sobrenatural de Deus é Deus cuidando daquilo que a gente nem percebe que Ele está cuidando Deus está cuidando de coisas que você nem imagina aquela situação que te aflige pode ter certeza se Ele cuidou dos pés do seu povo ali caminhando na areia do deserto Ele está cuidando daquela situação também aleluia aleluia a primeira resposta de Deus é pra você ser mais humilde eu quero você mais humilde minha filha eu quero você mais humilde meu filho muitas vezes nós agimos soberbamente mas aí o Senhor Ele nos pega pela mão e diz assim vamos ali meu filho dar uma voltinha no deserto eu tenho consolo pra você eu tenho cuidado pra mostrar eu tenho comida pra matar a tua fome eu tenho água pra matar a tua sede como é bom nós sabermos que temos um Deus que pra nos ensinar Ele nos leva pra o deserto a segunda resposta dos nossos porquês a Bíblia nos responde lá em Deuteronômio agora no versículo de número 2 Ele responde é para te provar a segunda resposta do seu porquê porquê Senhor a primeira Ele já falou é pra você ser mais humilde a segunda Ele vai falar agora é pra te provar a Bíblia me conta que Deus levou aquele povo para o deserto pra saber o que estava no coração do povo quais são quais são as tuas reais intenções Clarissa Deus não sabe quais são as reais intenções do meu coração sabe mas Ele quer revelar Ele quer revelar pra que você saiba quais são as verdadeiras intenções do seu coração pra que seja revelada pra você pra os seus diante dos céus diante da terra aleluia sabe como é isso é no leito de um hospital é diante de uma traição é diante do desprezo da família é numa situação onde você achava que você tinha o controle de tudo mas você deparou com um problema e percebeu que você não tem o controle de absolutamente nada nada aí Deus fala assim é porque eu estou te provando pra conhecer as reais intenções do teu coração se você serve a Deus ou se não serve verdadeiramente se você é fiel até o fim ou se sua fidelidade ela é condicional o povo de Israel aquele povo ali eles viram uma grande libertação do Egito eles viram o mar vermelho se abrir eles viram pão caindo do céu pra alimentá-los só que o povo ali voltou os olhos pro Egito por algumas vezes aquele povo disse assim ah que saudade da comida do Egito que saudade dos pepinos dos melões que saudade de tudo ali que nós tínhamos quando éramos escravos meu Deus aquele povo murmurava questionava o Senhor não reconhecia que Deus estava cuidando mas aí Deus queria trabalhar Deus queria tratar Deus queria mostrar que estava com eles Deus queria mostrar os seus propósitos e durante ali aquela caminhada de 40 anos Deus ensinou Deus instruiu Deus educou Israel para cumprir a sua vontade aleluia e é nesse momento de dificuldade que nós colocamos o que tem lá dentro de ruim pra fora muitas vezes assim como Israel nós murmuramos nós acusamos Deus nós acreditamos que o Senhor não está cuidando de nós é no deserto que nós colocamos o que está de errado pra fora as nossas atitudes os nossos pensamentos e é nessa hora que eu mostro se eu sou fiel ou se eu não sou se eu questiono ou se eu adoro aleluia amado amada como você tem reagido nesse deserto você tem louvado você tem adorado você tem engrandecido o nome do Senhor ou você já acordou hoje reclamando o que você tem revelado ao Senhor e a você mesmo nessa prova amado nessa prova minha amada seja aprovado seja aprovada veja aqui o Senhor falando primeiramente ele nos leva para o deserto para nos humilhar ou seja para que sejamos mais humilde para nos dar lições sobre humildade segunda coisa o Senhor quer nos ensinar quer nos provar e a terceira pergunta perdão a terceira resposta para tua pergunta porque Deus me leva para o deserto a palavra de Deus responde que é para nos dar entendimento Deus está falando com você e Ele está dizendo eu quero te ensinar nessa caminhada eu estou te ensinando e vou te ensinar mais e mais e mais de eu ter o nome agora capítulo 8 versículo de número 3 o Senhor responde o deserto sabe para que serve para te dar entendimento para te dar a entender ou para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem mas de tudo que sai da boca do Senhor aleluia Deus está provando o nosso coração e Deus está nos dando entendimento o Senhor está abrindo a tua mente o Senhor está te ensinando lições que você não aprenderia em nenhum outro lugar aleluia aleluia o Senhor queria que o seu povo Israel entendesse coisas que Ele só poderia mostrar ali no deserto em meio ao desconforto em meio ao cansaço em meio às dificuldades amado, amada eu quero finalizar essa palavra porque nós já vamos orar agora mas eu quero finalizar dizendo a você que o deserto ele é necessário muitas vezes nós não entendemos o porquê mas será que você poderia agradecer a Deus nessa manhã será que você poderia dizer Senhor eu te agradeço pelas minhas dificuldades nós temos o hábito de agradecer a Deus pelos livramentos temos o hábito de agradecer a Deus pelas bênçãos temos o hábito de agradecer a Deus pelos presentes pelas portas abertas pela graça pelo amor mas nós não agradecemos pela escola do deserto nós não agradecemos porque nós não entendemos o porquê nós não agradecemos porque nós não temos consciência da riqueza que é o deserto do resultado do deserto mas Deus ele te manda nesta manhã agradecer será que você pode dizer obrigada Deus eu te agradeço pelas lutas porque eu estou aprendendo que são para o meu bem eu estou aprendendo que tem resultados tem coisa boa chegando será que você pode fazer esse exercício de gratidão no dia de hoje que para você amada para você meu amado importe apenas fazer a vontade de Deus Senhor muito obrigada pelo nosso deserto Senhor obrigada pelos caminhos difíceis que nós estamos trilhando e ainda iremos trilhar eu te agradeço Senhor Deus porque eu sei que o Senhor está comigo me ensinando e a resposta aqui nesta palavra é que Deus ele tem propósitos nos tornar mais humildes nos ensinar e nos provar mas escuta eu vejo a palavra de Deus agora nos falando lá em Deuteronômio 8 a partir do versículo de número 6 o Senhor ele já me mostrou aqui que ele coloca em nosso caminho alguns desertos para nós passarmos mas ele nos mostra também que lá na frente tem coisa boa eu quero agora consolar você com essa palavra obedeçam aos mandamentos do Senhor o seu Deus andando em seus caminhos e dele tendo temor pois o Senhor o seu Deus os está levando a uma boa terra cheia de riachos e tanques de água toma posse dessa palavra de fontes que jorram nos vales e nas colinas terra de trigo e cevada videiras e figueiras e romanzeiras azeite de oliva e mel terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada terra onde as rochas tem ferro e onde você poderá escavar cobre nas colinas prosperidade depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos louvem ao Senhor o seu Deus pela boa terra que lhe deu aleluia oh aleluia sabe o que o Senhor está dizendo aqui nesta manhã no fim isso tudo é para o teu bem para no fim te fazer um bem Deus ele diz assim olha tem um deserto mas no final tem terra de figueiras de romanzeiras de azeite de oliva de mel não vai faltar pão não terão falta de nada as rochas tem ferro você vai poder escavar cobre nas colinas ou seja tem fartura tem prosperidade tem riquezas aleluia é para o teu bem meu filho é para o teu bem minha filha no fim para no teu fim te fazer bem diz a palavra do Senhor no final do versículo de número 16 quando o Senhor ele nos manda agradecer aleluia ele nos fala de confiar então confia nessa palavra enquanto você não consegue enxergar enquanto você não tem ainda a consciência plena ou o sentimento de que lá no fim tem coisa boa para você apenas confie no Senhor apenas confie no Senhor